Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno da RBCAD e hoje eu gostaria de ensinar para vocês um comando que é para imprimir em série, que a gente chama de comando publish. Ele serve para você imprimir de uma vez só o mesmo arquivo que tem várias páginas. Então aqui no exemplo eu tenho um projeto de arquitetura que tem 15 páginas e cada página é uma planta, é uma peça gráfica. Então qual que é a ideia? Primeiro você tem que configurar o estilo de impressão. Então três regras. Primeira regra, cada folha tem que estar no layout separadamente. Segundo, a folha tem que ter o mesmo tamanho, ou seja, aqui no caso tudo a 4. E terceiro, o estilo de impressão é o mesmo para todas as folhas. Então vamos lá, primeira coisa, você vai digitar page setup, e aqui vai aparecer uma para cada folha, para cada layout. Eu vou clicar aqui, vou deletar, e você vai clicar em novo, tá? Novo, new, botão novo. Aqui no caso eu vou fazer um arquivo PDF, tá? Eu vou escrever como modelo, tá? Modelo. Então ok. E aqui é muito comum com o comando plot, aqui eu vou escolher o PDF, DWG de PDF, tamanho A4, tá ok? Estilo de impressão eu vou colocar aqui o RBCAD A3, escala no layout, extend, tá? Importante, tá? Extend. Não pode ter nada fora do layout da folha. Center to plot, um para um. Dá um preview, para ver como vai ficar. Beleza, tá? Dá um ask, e aí você dá um ok, tá? Você dá um ok, e beleza. Aí ele vai criar aqui, modelo. Dá um close. Agora sim você vai dar o comando para imprimir em série, com o comando publish, tá? Publish. Dá um enter. Aí aqui vai aparecer todos os layouts, inclusive o model. Então o model não me interessa, eu vou remover, tá? E aqui eu seleciono tudo, tá vendo aqui as 15 folhas. Venho aqui na primeira, no default, e ponho como modelo, tá? Modelo. Aqui eu posso publicar como DWF ou PDF. No caso eu quero o PDF, tá bom? Aqui você pode escolher a qualidade, eu vou colocar aqui em geral. Publish options. Aqui você tem que escolher o local do arquivo que você vai salvar. No caso aqui eu vou salvar na pasta downloads. E essa opção é importante, ó. Esse multi-file, esse multi-sheet file, quer dizer que ele vai criar um único arquivo PDF com várias páginas, tá? Se você desabilitar essa opção, ele vai criar um PDF separadamente, tá? Então no caso aqui eu quero criar um PDF único, tá? Então eu deixo habilitado, dou um OK, tá bom? Aí eu venho aqui em publish. Tá vendo aqui, ó. Ele vai pedir para salvar o nome do arquivo, então eu vou salvar como projeto. Dou um Enter. Ele vai perguntar, você quer salvar essa lista? Não, tá? Aí o que vai acontecer? Essa tela vai fechar e ele vai começar a imprimir em plano de fundo, tá? Ele vai falar, ó, sua impressão está sendo processada no plano de fundo. Fecha. E aqui, ó, tá vendo que aparece o quinto da impressora. E aqui ele está imprimindo. Demora um pouco, né? Quanto mais folhas você tem, mais tempo demora. Tá? Ó. A impressorinha aqui trabalhando, ó. Tá? Ele aparece aqui, tipo, folha 1 de 15, 1 de 2, 3, 2 de 15, né? E assim por diante. Só que para mostrar para vocês, se eu clicar duas vezes aqui, ó, ele mostra o histórico, tá? O log, né? Ó. Então o que vai acontecer? Quando terminar de imprimir, ele mostra uma mensagem aqui dizendo que a impressão foi concluída, tá? Então no caso, eu vou pausar o vídeo e aí quando terminar eu volto, tá? Aqui, pessoal, ó, já está terminando, ó, tá vendo? Apareceu, ó, 14 de 15, né? Ó, já está terminando, ó, 15 de 15. Ó, daqui a pouco vai aparecer a mensagem, ó, 15 de 15, né? Está na última folha. Aí ele mostra, ele vai mostrar uma mensagem dizendo que foi publicado com sucesso, tá? Ó, demora um pouquinho. Se eu vir aqui na pasta de downloads, ó, ó, o arquivo já está aqui, ó, tá vendo? Ó lá, apareceu, ó, nenhum erro encontrado, tá? É, você pode vir aqui, ó, e abrir o arquivo, ok? Ó, projeto. Olha que interessante, ó. Ele gerou 15 folhas, uma folha para cada prancha, tá? É importante, é, não funciona no módulo, tá? Se você tem várias folhas no módulo, não funciona. É, tem que ser no layout, tá? Eu não sei se existe alguma lisp que permita imprimir em série no módulo, tá? Eu sei que o ZWCAD tem essa opção, tá? É um plugin lá, chamado B-List, se eu não me engano, alguma coisa assim, que ele imprime diretamente do módulo, no ZWCAD, mas no AutoCAD eu não conheço, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.